Meu Deus, onde está Jesus, Filho de Maria, o Rei salvador que morreu na cruz. Meu Deus, o Senhor contou, Mostra o caminho, Quero vir encontrar onde está Jesus. Meu Deus, subi a montanha, Falei com Jesus, E tive na mão, O Rei, o Senhor contou, O coração, Falei com Jesus. O coração, Falei com Jesus. O coração, Falei com Jesus, Filho de Maria, o Rei salvador que morreu na cruz. O coração, Falei com Jesus, Filho de Maria, o Rei, o Senhor contou, Leva-me à montanha, Falei com Jesus, Filho de Maria, o Rei, o Senhor contou, Leva-me à montanha, Falei com Jesus, Filho de Maria, o Rei, o Senhor contou, E lá na montanha, Falei com Jesus, Filho de Maria, o Rei, o Senhor contou, E lá na montanha, Falei com Jesus, Filho de Maria, o Rei, o Senhor contou, E lá na montanha, Falei com Jesus, Filho de Maria, o Rei, o Senhor contou, Obrigado.